Olá meus webas e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Celebre Cash. Nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar pra vocês aí como colocar um código na sua conta da Steam. Esse código pode ser um código que você recebeu de algum site, de prêmios online, ou pode ser um código que você comprou no Mercado Livre, por exemplo. Não sei como você recebeu esse código, mas enfim, vou mostrar pra vocês como colocar esse código aqui na sua conta da Steam. Beleza, então vocês vão abrir o aplicativo, tá? Lembrando que esse aplicativo é instalado no Windows, tá? Aqui eu tô usando o sistema Windows, tá? Talvez você pode estar usando o sistema Linux, por exemplo. Não sei como que é, às vezes pode ser diferente, tá? Mas se for igual, enfim, dá pra fazer a mesma coisa também. Vocês vão procurar a opção Games, tá? Bem escondidinho, ele tá pequenininho na parte esquerda, superior da tela. Vai estar escrito Games, tem aqui Friends, tá até difícil de ver aqui. View, tá? Steam, View, Friends, Amigos e Games. Então vamos clicar em Games e tem aqui resgatar um código da carteira Steam, tá? Vocês vão utilizar essa opção aqui, ó. Clicou aqui, vai mudar, tá? O sistema vai levar você pra essa tela aqui, ó. Onde tem um campo onde você vai digitar o código aqui. Colocando o código aqui, dando um Ctrl V aqui, né? É... Digitando o código aqui, vocês vão clicar em Continuar, tá? E é basicamente isso, tá? Só seguir os procedimentos aí, o que pede. E dentro de poucos segundos aí, dentro de poucos segundos mesmo, vai estar disponível o valor na conta de vocês. Beleza? Então é isso aí, é isso que eu faço quando eu recebo aí os meus cartões presentes, os códigos de cartões presentes dos sistemas que eu uso, e vim aqui mostrar pra vocês. Então se você gostou, deixa seu gostei, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Se esse tutorial for útil pra você, comenta aí embaixo. A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo de negro. A gente vai ficando por aqui, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí. A gente vai ficando por aqui, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí.